A chegada da primavera muda os nossos hábitos, as roupas ficam mais leves, mudam as cores das coleções de moda, chegam novidades e o frescor de uma estação florida que vibra a natureza. É um convite para sair de casa, passear pelas ruas da cidade e para deixar esse passeio ainda mais interessante, o Comércio de Rua de Blumenau decidiu apostar em uma programação bem diferenciada. É o evento Florescer Blumenau, para a gente saber mais eu recebo a Leia Afonso, que é a empresária coordenadora do núcleo Centro da CDL Blumenau. Boa tarde, Leia. Boa tarde. Bem-vinda ao ver mais para a gente falar de um projeto, um programa bem especial que já começou, né? Hoje de manhã já tiveram algumas ações, né? Isso mesmo, obrigada pela oportunidade, né? Então esse projeto, ele é uma iniciativa do Grupo de Logistas do Centro com o apoio do CDL e a ideia inicial é a gente celebrar a primavera, que chega amanhã, né? É isso aí. E também fomentar e alegrar o comércio das ruas do Centro de Blumenau. A gente sabe que, de modo geral, as coleções mudam, né? A gente já começa a ver roupas novas e tudo mais, mas quando o comerciante adere isso em um movimento, isso transparece para a comunidade, fica muito claro, né? Para a população que está lá passeando, vê as vitrines diferentes, ações. O que vai ter por lá, ali no comércio, nessas... são quantas lojas? São mais de 30 lojas. Mais de 30 lojas. O que eu vou poder pegar brindes? O que vai ter de diferente lá? Então, esses lojistas se uniram com esse intuito de realmente fazer uma coisa diferente. Então, quando o consumidor Blumenauense estiver passando pela rua, ele vai notar essa diferença, porque as lojas estão enfeitadas, estão alegres, elas estão identificadas com o cartaz, que fazem parte do Florescer Blumenau, e também com balões, balões coloridos, e ficou muito bonito. Além de brindes, promoções, nós teremos várias ações que cada lojista escolheu para o seu comércio. Então, além de shopping grátis, vamos ter barraquinhas de churros, e é um evento muito importante porque ele é para a família inteira, inclusive o pet. O pet também tem sua vez nesse evento. A gente está vendo algumas imagens dos balões coloridos, que remetem à imagem de flores. Então, já tem um clima especial ali pelo comércio, né? O clima já começou hoje, começou às 9 horas, quando nós abrimos o comércio, e ele vai se estender até domingo, com horário diferenciado amanhã, que é no sábado, de 9 às 17, e no domingo, de 9 às 14. Como a gente tem a rota de lazer, a gente vai aproveitar esse movimento das pessoas que passeiam pelo centro para dar mais tempo para as pessoas visitarem o comércio. E essa ideia é realmente trazer essa alegria para nossas ruas, né? Então, o núcleo do centro, dos lojistas do centro, teve essa iniciativa para isso, para trazer isso e fomentar mais ainda o comércio. Vai ter distribuição, então, de mudas, de plantinhas. Também tem uma coisa bem inusitada, né? Que eu vi na programação, um casal vai estar lá fazendo, como que vai ser isso? Vai ser bem legal. Voltando da plantinha, nós temos mudas de árvores frutíferas, que várias lojas vão distribuir, e plantinhas também, flores, suculentas, então, assim, vai estar bem colorido. A gente vai ter um casal que vai estar bem caracterizado, com chapéu de primavera, bem bonito, passeando pelas ruas do centro, distribuindo folhetos, brindes, né? E todo mundo vai perceber porque eles estão bem bonitos, né? Bem caracterizado, assim. E as lojas, tem lojas que vão dar desconto, tem loja que vai dar brinde, e uma coisa bem interessante que foi criada pelo grupo é o passaporte, o Passaporte Florescer Blumenau. É um cartão, né, que o cliente vai receber na primeira loja que ele comprar, que seja a participante do evento, né? E ele vai, então, percorrer quatro lojas. Nessas lojas que ele comprar, na quinta loja, ele vai ganhar um mimo, ou um brinde, ou um desconto desse cliente. Então, o cliente, ele vai poder percorrer, fazer esse circuito, né, e no final ainda ser presenteado. E descontos e promoções também, né? Também, vamos ter bastante desconto, promoções, tem bastante coisa acontecendo, sabe? Então, todas essas ações, até domingo, né, qual o horário que a gente pode chegar lá no comércio e poder acompanhar essas ações? Isso, então, hoje, sexta, né, até às 18 horas, amanhã, no sábado, de 9 às 17, e no domingo, de 9 às 14. Ah, então, domingo também vai ter esse movimento todo. Isso, a gente estendeu, aham, pra dar tempo, né, das pessoas que não conseguem... Até lojas que costumam não abrir aos domingos, né? Pois é, aham, exatamente. Vão estar abertas, então, só pro Florescer Blumenau. Pro Florescer Blumenau. As vitrines estão todas decoradas? Estão todas decoradas, as lojas identificadas, então, tá um clima bem gostoso, bem, assim, de festa mesmo. Eu percebi também pela programação que as pessoas vão ganhar voucher de vários serviços, né? Voucher de café, de meia, né? São parcerias, né? As lojas, então, fizeram parcerias umas com as outras, né? Então, a loja de lingerie vai dar o voucher pra loja de café, a loja de café vai dar pra loja de roupa, então, vai ser essa troca, né? Então, cada um vai poder conhecer o cliente do outro, né? Então, isso é muito importante pro nosso comércio. A gente sempre traz o pessoal aqui da CDL Blumenau pra falar das ações, né? Que acontecem aqui na nossa cidade. E a gente percebe cada vez mais, Leia, você que é empresária, tá junto ali, essa união, essa integração, se pensa que coletivamente se conquista mais resultados, né? Exatamente, foi muito interessante essa união, nossa, ali, desse grupo, que foi um grupo que foi montado muito rápido e a gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. E cada lojista se empenhou demais, se empenhou, assim, com muito amor, com muito carinho, em preparar as mudas, em preparar as florzinhas, em preparar a sua loja, em preparar os seus colaboradores, né? Pra todo mundo estar integrado nesse evento, então, foi muito gostoso. São 35 lojas, mais de 35, você comentou, mais ou menos em quais imediações? Toda a Rua 15, por onde elas estão? O evento é Logistas do Centro, né? Então, é Rua 7, Rua 15, Beira Rio e Transversais. Ah, então ótimo, vai abranger bastante gente. Exatamente, então nós temos loja em todo esse espaço. Então, Beira Rio, Rua 15, Rua 7 e as Transversais todas. Esse centrinho ali, com essa iniciativa Florescer Glumenau, que é da CDL. Agora, essas ações vão fazer também com que as pessoas entrem em lojas que muitas vezes não frequentam, né, Laía? Com essa promoção do passaporte, especialmente. Na primeira loja que eu entrar, de repente, fui lá, tomei um cafezinho. Eu já vou ganhar esse passaporte. É um convite pra conhecer outras, né? Exatamente, aí a pessoa vai poder fazer um circuito, né? Entre lojas que ela nunca entrou e que ela até quer conhecer, né? Essa ação foi inspirada em alguma outra ação? Como que vocês acabaram desenvolvendo? Olha, a gente se reuniu algumas vezes e, assim, ó, quando as pessoas se reúnem, as coisas acontecem, né? Então, cada um... É aquele brainstorm, né? Vai todo mundo falando. É, cada um foi jogando a sua ideia e a gente foi aprimorando aqui, pegando uma ideia ali, pegando um pouquinho ali. E no final, aconteceu isso. E é muito gratificante fazer parte desse grupo. Maravilha. Léia, muito obrigada pelas informações. A gente recebeu a Léia, que é empresária e também coordenadora do Núcleo Centro da CDL Blumenau. Faz aquele último convite pro pessoal, assim, caprichar e não perder as ações do Florescer até domingo. Sim, então... E, nossa, isso é importante. Porque a gente fez tudo pra vocês, né? Então, olha só, do dia sexta-feira hoje, sábado e domingo, domingo de 9 às 14. É, venham, venham nos visitar, venham passear na Rua 15. Às vezes, tem tanto tempo que você não vem pro centro, vem. Vem pra ver tudo que tá acontecendo, pra ganhar seu brinde, pra ganhar seu desconto. E a gente espera vocês. E não é o primeiro evento, não, tá? Quer dizer, esse é o primeiro de muitos que vão acontecer no centro de Blumenau. Maravilha. O pessoal tá empolgado. Bom saber. Obrigada, Thalé, pela presença. Obrigada a você. Obrigada.